Meus amigos, vamos conhecer o interior do novo Citroen C3 Aircross. Essa aqui é a versão Shine, que é a versão de 5 lugares. Eu vou mostrar também pra você que tem ali embaixo a versão de 7 lugares. Então aguarde, fique até o fim deste vídeo. Mas vamos conhecer porque tem semelhanças e tem também, claro, diferenças entre elas. Olha só, meus amigos, essa aqui é o interior da versão top de linha de 5 lugares. A gente percebe, antes de mais nada, que ele tem bancos em cor e tecido com linhas contrastantes. Olha, um tom de vermelho, um beige, melhor dizendo, com claro. Fica até interessante, padronagem interessante, fica divertido. Veja bem, o teto é branco. Ele tem aqui esses detalhes aqui, que dão uma maior rigidez torcional pra carroceria. Aqui, pessoal, meus amigos, painel de portas, plástico duro, um puxador que é um plástico que imita um aço. Não tem nada soft touch. Esse aqui é o que a Citroën chama de Bissuv, né? Que é um SUV mais simples, mas tem a experiência de ser 7 lugares. Essa aqui é a versão de 5 lugares, que chega com a top de linha, com 129 mil preço de lançamento. Tô aqui pra mostrar. Ele tá com a chave. Essa aqui, certamente, é a chave reserva. Se for, olha que chave feia, viu? Olha aí o interior dele. Olha só, nessa versão você tem o cluster digital, que é uma tela de 7 polegadas. Gostei bastante, olha só. Tudo digital, bem legal. Tem esse central multimídia de 10 polegadas, muito interessante mesmo. Gostei. E aí, meus amigos, perceba bem. Aqui, ele tem plástico duro, plástico duro, plástico duro. Agora aqui, é claro, tem uma outra padronagem que dá uma diferença. Ele fica mais bonito, mais bonito do que a versão que o Citroën é comum, né, cara? Achei interessante. O volante é realmente bem semelhante. Ajustes aqui da mídia. Aqui a gente tem, olha só, o retrovisor elétrico. Tem o modo Sport nesse botão. Achei curioso. E aqui, ó, a gente tem o porta-luvas, que não é iluminado. Difusores de ar. Tem olhos que eu gostei. Caraca, que bonito. Dá uma diferenciada, né? Bastante interessante, viu? Câmbio automático do tipo CVT, que simula 7 marchas. Porta-trecos aqui. Tem aqui o USB-C. Normal não tem USB-C, USB-A, esse aqui, USB comum. O ar-condicionado não é automático, nem em dual-zone. Realmente é o ar-condicionado simples. O volante, vamos ver se eu descobri. Eu não sei também, estou despegando lá com você agora. Ó, só ajuste de altura, é, meus amigos. Aqui não tem a iluminação, nem a tampinha. Passageiro também não. Gente, eles deram uma realmente limada. Nesse carro, viu? E olha que a versão top de linha também não tem retrovisor eletrocrômico. Agora, vamos conhecer a parte de trás, porque tem uma coisa bem interessante aqui, meus amigos. Olha só. Aqui é um dos destaques da versão de 5 lugares, por quê? Esse carro tem um entre-exos de 267, um entre-exos muito bom, muito bom mesmo. E aí, olha só que interessante. Ele acaba tendo um espaço considerável aqui atrás, porque o banco, olha, ele fica bem mais para trás. Então tem um espaço bom. Agora, olha só uma coisa que eu achei ruim. Primeiro, o plástico duro mesmo, repetindo na frente. E não tem a abertura aqui do vidro elétrico aqui na porta. A abertura está aqui no console central. Aqui, ó. Que aí, para o motorista também, não tem um ajuste. É igual ao C3. Então você tem que esticar o braço para fechar o vidro traseiro. É isso aqui, eu não gostei. O banco segue a mesma padronagem. Achei bonito, couro com tecido, bastante agradável. Cinto três pontos, encosto de cabeça para todo mundo. O espaço aqui é até bom, considerável. Agora, o banco, ele é interiço. Nessa versão, que é a versão top de linha, tinha que ser um banco mais adaptado, né, cara? Tinha que ser. Olha só o espaço. O espaço é bom, cara. Olha, dá até para cruzar as pernas aqui, ó. Gostei. Isso aqui, de fato, eu gostei, viu? O espaço, o traseiro, muito bom espaço para a cabeça também, muito legal. Agora, o outro diferencial dele vai ser isso aqui, ó. Deixa eu fechar. Ah, Tiago, qual que é a diferença dos cinco lugares para os sete lugares? Fica no vídeo que eu vou te mostrar os sete lugares. Mas esse aqui, o cinco, você vai ganhar mais espaço aqui. Espaço para a cabeça, gostei. E aí, o porta-malas dele é de 493 litros. Vamos abrir. Aqui está, ó. 493 litros. Os porta-malas, excelente. Tem o pneu aqui, do tipo temporário. Ainda mais um nicho, dá para você guardar alguma coisa. E tem aquela iluminaçãozinha, aqui. Tudo revestido. Uma coisa aqui, para você carregar uma sacola, até três quilos. O bagagito, bastante grande. O porta-malas, cara, é muito bom. Não tenho o que dizer. O porta-malas desse carro é excelente. 493 litros, uau. Muito bom. E aí, o que acontece? Se você comprar essa versão de cinco lugares, esse espaço aqui, para o passageiro e para a carga, ele é maior. Porque o banco arreda para frente. Olha, a randa é para trás e fica mais espaço na fileira dois. Agora, quando tem a fileira três, esse banco aqui, ele arreda para frente. E aí, sobra menos espaço lá. E aí, justamente aqui, entraria os dois lugares que eu vou mostrar para você agora. Então, se você chegou até aqui, dá um like nesse vídeo. Isso aqui ajuda bastante. Então, vamos conhecer como que é o Citroën C3 Aircross na versão de sete lugares. Essa aqui, essa chavinha aqui, é a chave original do veículo. Não é chave ganivete. Não é chave daquele tipo recartão, poderia ser. Tem travamento e travamento aqui. Então, é o que nós temos para hoje. Essa aqui, agora, você vai conhecer a versão Shine, que é a top de linha, com sete lugares. Então, aqui, interior, ele é realmente como eu mostrei na versão de cinco lugares. Ele tem o banco, couro, com tecido. Gostei, viu? O desenho é bastante interessante. Aqui, a dianteira é realmente a mesma. Cluster digital nessa versão. Multimídia de dez polegadas. Gostei, realmente interessante. O banco tem ajuste de altura. E agora que chega às diferenças interessantes, que é justamente na versão de sete lugares. Eu quero comprar a de sete lugares, Thiago. Olha, o que acontece? Por enquanto, não está à venda. Ela só vai começar a ser vendida em 2024, no primeiro trimestre, ou até março. Não gostei. Teria que vender já de uma vez. O banco, ele tem o mesmo padrão de acabamento, couro, com tecido. Gostei. Só que aí, agora, ele é bipartido justamente para dar acesso lá aos sete lugares. E aí, meus amigos, olha só. Esse banco aqui, em relação ao banco daquele lá de cima, ele avançou dez centímetros para cá, para sobrar espaço lá para trás. E aí, olha só. Para você rebater... Antes de mais, vou entrar aqui para ver como é que é a vida. Você vai até comparar. Olha só. Apesar de tudo, eu até achei espaço bom. Ficou um espaço bom mesmo na versão sete lugares. Gostei, viu? Gostei. Não tem porta-revistas. Tem aquele mesmo problema que eu falei aqui. Apoio de braço. Ótimo. Espaço até ok. Espaço aqui. Dois adultos. Ótimo. Três. Dá para ir. E tem os sete lugares. E aqui, meus amigos, está o diferencial. Olha só. Ele conta com saída de ar aqui em cima, meus amigos. Inclusive, com regulagem. Olha. Olha. E eu já fiquei nesse carro aqui lá atrás e ventila lá atrás, cara. Então, disso eu gostei. Apoio de braço aqui também. Iluminação. Olha só. Aqui é um detalhe aqui. Não é saída de ar nem luz. Mas eu achei curioso isso aqui, ó. Saída de ar aqui para trás. E aí? Vamos então rebater? Que é o seguinte. Para rebater aqui, ó. Deixa eu baixar aqui o encosto. Você puxa essa alcinha. E olha só, né? Essa alça aqui. Ela está até um pouco meio deteriorada. Vamos ver como é que vai ser esse longo prazo. Aí você já consegue rebater. Aí depois, esse banco, ele não tem o trilho. Aí você puxa aqui. E aí ele rebate assim, ó. E aqui tem o acesso para o banco traseiro. E detalhe. Segundo a Citroën, essa área de acesso é maior do que da Spin. Bem. Vamos entrar então no interior do novo Citroën C3 Aircross. Olha, meus amigos. Eu tenho 1,71m. Então assim, eu fico na conta da beirada aqui. Para viajar a uma distância significativa, né? Eu senti assim. Mais de meia hora já fica muito desconfortável. Uma situação de emergência, assim, um trajeto curto, beleza. Agora, se você tiver, por exemplo, eu tenho duas crianças, né? Criança, espaço ótimo aqui. Então deixa, é um carro realmente bastante versátil para esse público. Agora o espaço, não tem como dourar a pílula. Viu aqui, ó, minha perna como é que está. Agora até para a cabeça está bem interessante. Vamos ver. E aqui a gente tem o acesso ao banco traseiro, que você consegue levar 7 pessoas só em 2024, primeiro trimestre. E aí deixa eu entrar aqui. Opa, cheguei. Minhas pernas, que olha só. É ideal mesmo para criança ou adultos de baixa estrutura. Eu gostei muito, foi dessa escotilha aqui. Olha que bonitinho. Fica legal. Não tem USB, não tem um... Ah, tem um porta-copos aqui. Legal. Aqui, aqui. Ah, tem um USB aqui, ó. USB comum. Aqui, ó. USB comum. Porta-copos. E aí, a gente tem aqui o espaço limitado, que você fica... Olha só a minha posição, cara. Olha só aqui. Está vendo? É. E aí, para eu sair fora aqui... Socorro. Ah. E aí eu consigo sair. Bem, esse é o espaço... Opa. Traseiro do Citroën C3. E agora eu vou te mostrar a vista lá de trás. Como eu falei, esse carro tem 493 litros. Só que, quando está com apenas... Com sete lugares, ele, é claro que ele vai reduzir. Ele tem apenas esse nichinho aqui, olha. Muito pequeno, que tem 55 litros. Só que é um 55 litros quase que não é muito utilizável. Porque ele fica aqui... Ainda tem um macaco aqui, ó. Ah, tá. E olha só. E o estepe está aqui por baixo. No outro, nos cinco lugares, o estepe dentro do habitáculo. E esse aqui é do lado de fora. Olha. E aqui, para você rebater. E aí você consegue, então, levar uma carga. Agora, olha só. Vou mostrar uma coisa que eu adorei nesse carro. Tenho certeza que você também vai curtir. Que é isso aqui, ó. Esse banco, diferente, por exemplo, de outros concorrentes, Ele, você... Primeiro tem essa área aqui, que é ok. Dá para você levar alguma coisa. Não tem um bagagito. Seria... Tem até cobertura aqui onde seria o bagagito, cara. Não tem um bagagito. Agora, olha só isso aqui. Preste bem atenção, ó. Ah, ah, ah. Tirei com a mão só. Com uma mão só, meus amigos. Olha. Aqui. Ah. Vamos de novo, de novo. Quer ver? Ó, ó. Olha só a facilidade para tirar. E aí, temos 493 litros. Então, ou seja, com sete lugares, esse carro fica muito legal, cara. Sete lugares você vai e consegue realmente um espaço muito bom. E leva sete pessoas. 493 litros. Muito bom, cara. Realmente bem levinho. Gostei. Muito interessante. Para montar, vamos ver. Aqui. Aí, para montar um pouquinho mais enjoadinho. Mas, ó. Cara, gostei, viu? Isso aqui ficou legal. Vamos montar o outro. Ah, show de bola. Diz aí o que você achou do novo Citroën C3 Aircross. Esses sete lugares eu achei incrível justamente por essa modalidade. Agora é o seguinte. Você vai agora clicar nesse vídeo para você conhecer todos os detalhes da parte externa deste carro. Ou então, você clica nesse outro vídeo onde eu faço o test drive e conto para você como é dirigir esse Citroën C3 Aircross com motor 1.0 turbo. Tchau, tchau. 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 Tchau.